O bolo de mel de cana-de-açúcar é o mais tradicional e conhecido doce do arquipélago da Madeira. Há quem defenda que na origem está a influência do bolo de Natal inglês. Outros afirmam que a inspiração está nas especiarias da Índia. A versão oficial é que o bolo de mel tem origem numa receita do convento franciscano de Monchique, no Algarve, cruzando culinária Algarvia com a árabe Berber, trazida para a Madeira no final do século XV por um monge que partilhou os segredos da confeção com as freiras do convento de Santa Clara. Com o tempo, a receita foi aperfeiçoada e enriquecida, passada de geração em geração. É um doce característico das festas. A tradição diz que deve ser preparada no dia 8 de dezembro para que esteja bom no Natal. De oferta requintada e especial, passou a imagem de marca da Madeira, sempre partido à mão.